E Perebinha vem jogando muita bola no Barcelona, conquistou a bola de ouro e está levando o time à liderança da La Liga. Seguimos firmes e fortes, agora 4 pontos do Real Madrid. E não é só isso, o time também está na Copa do Rei e já sabemos que o adversário será o Almeria. Já na competição mais importante da vida do Perebinha, estamos na fase de mata-mata e já saiu o sorteio. O nosso adversário será o Hertha Berlim da Alemanha. E no meio dessa brincadeira teremos Girona, Sevilha e a abertura da janela. Eu te digo, será que Perebinha terá oferta para sair do Barcelona? E será que ele vai aceitar se tiver? Vamos lá então, hein? Todo mundo naquele esquenta, espero que o VAR não atrapalhe o jogo. E você que está curtindo, já deixa aquele likezão na moral, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Você pode virar membro do canal também para ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Perry Clayton e de tudo que rola aqui no canal. E lembrando que o primeiro link na descrição é para você adquirir esse Super Pet para PES 2021, o mais completo do mercado, 100% atualizado. Tem a opção que já vai com o jogo junto e são mais de 20 narradores brasileiros, mil estádios, 16 mil faces, 166 treinadores no modo de Master League. E, cara, aquela imersão insana. Fogos de artifício, iluminação dos estádios, todos os estádios. E, aliás, cara, tem outro detalhe. Nessa parada toda, normalmente eu não menciono, mas tem todos os campeonatos que você possa imaginar. Tem os scorebirds, tem os placares, tudo. Bolas do campeonato exato, 100 chuteiras, 30 luvas de goleiro, todas atuais, incríveis, muito reais daquele esquema para jogar atualizado. E se você não tiver um PC que rode esse Pet, tem a opção para PES 2017 e 2013. Todos já vão com o jogo também, são atualizados. E tem os option files também para a galera do PS4 e PS5. Aqui é bola rolando e é Péry Cleiton em busca de mais gols na carreira. Enquanto isso, o Barça vem de arrancada, o Joãozinho está com a bola, o Péry Cleiton esperando. Será que vem cruzamento? Ah, vem nada. Está dormindo o João Félix. Opa, boa bola, boa bola. E redido, o Barcelona está lá dentro. É do Pedri, Pedri Gonzalez. Depois de falar que o João Félix estava dormindo, ele acertou esse bolão de primeira. E o domínio no biquinho da chuteira do Pedri. Vai time, vai time. Péry Cleiton dominando o garoto. Soltou bola. É nessa pegada Péry Cleiton. Apareceu, dominou. O Ziloguardou é gol do Barcelona. De Péry Cleiton, o Péry Cleiton, o Péry Cleiton, o Perebinha Júnior. Ele não, ele não perdoa. Vitor Roque toca e a gente enche o pé. Segundo tempo está rolando e aqui o Perebinha já abrindo o jogo. Vamos lá, Vitor Roque, eu e tu, irmão. Domina a Perebinha. Isso, já dá aquele giro. Fatia ela para o João Félix. Ai, mano, passou direto. Recupera. Vem, Joãozinho. Eu e tu. Não, João Félix. Ah, deu certo. Ainda deu certo. E quase que a gente guarda. Fim, fim de papo. Pedri Gonzalez e Péry Cleiton. Balançam a rede e a gente vence o Girona. E aí, ó, Perebinha, o ano passado o melhor da América, agora foi o Furtado. Obviamente a gente não foi porque não estamos mais por lá e a gente ganhou a bola de ouro. O Real venceu também, seguimos quatro pontos deles e do Atlético Bilbao. Chegamos, hein. Chegamos para mais um jogo fora de casa. Agora um time muito mais forte na teoria que é o Sevilla. E dá. Toda hora eu saio correndo assim, mano, na expectativa do cara errar um pouquinho e a gente dominar para fazer o gol. E já tem bola, já tem chegada. Péry Cleiton pediu o lançamento. Domina e vem. Vai, Perebinha. Vai nada. Limpei para cá, limpei para lá. Vamos chegar no cruzamento. Linha de fundo. O cara não sai. Mas o Perebinha cruza. E a defesa tira. E é hora da gente encaixar um contra-ataque maneiro. Só tem bola, hein. Na moral. Na moralzinha. Perebinha encosta o Yamal. Toca o Perebinha, gira, devolve para o Yamal. Peguei mal. Vamos, vamos, time. Só rola, só rola para o pai. Bateu boa. Está espaço ali. Manda para o gol. E o Perebinha vai chegar. Chegou, danado. Ele é danado. O Perebinha tenta achar espaço. O Yamal está por ali. Mas a gente manda no meio. Cara, tabelinho, irmão. Calcaiazinho, pai. Vai, Pedri. Vai, Pedri. Perebinha. Arrancada do moleque. Acelera essa jogada. Tem marcação em cima. Sai para lá, Paulinho. Vamos, Perebinha. Para dentro deles. Cortou. Limpou. Ajeitou. De novo. Olhou. Sai da frente. Ai, mano. É o Pedri. Eu estava chamando camisa 6 de Pedri, né. O Pedri é um 8. O cara tirou o nosso gol, mano. E é isso. É isso. Vai. A gente não decide o que acontece. O Sevilla mete um contra-ataque. A defesa. Araújo. Comeu mosca, hein. 1x0. O time tenta dar a saída. Vai ter mais um ataque. Manda. Isso. Tranquilo. Tranquilo. Aí. Limpou. Na moral. Olhou. Batei. Ah, mano. A gente ajeitou certinho. Bola para fora. Perdemos por 1x0. Perebinha lesionado. A gente venceu aí o Real Valadoli por 2x0. Real Madrid venceu aquele outro jogo. Está a um pontinho de diferença. E a janela está aberta, hein, molecada. Lesão do Perebinha ali. Aparentemente é alguma coisa não tão séria. Eu espero, né. Ficamos de fora aí do primeiro jogo contra o Almeria. E do segundo jogo a gente empatou. Mas o time avançou na Copa do Rei. Vamos pegar agora o Bates, ó. Perebinha também fora contra o Mirandes. 2x0 para a gente. E o Real Madrid danado venceu o Castelhon por 1x0. E que estádio lindo. Aliás, são mil, né. Tem muito estádio feio também no Pet, obviamente. E esse é lindão demais. É o estádio que o Atlético de Madrid está mandando o jogo. Mas vamos tentar estragar essa festa. Oi, começou entregando a paçoca ali para a gente. E já tem o Yamal puxando o bonde. Perebinha pediu posição legal. Posição não. Posição não, cara. Estava no limite. Pericles. Dominou, chamou o João Félix. Bora. Se manda. Acelera. Contigo. Contigo, meu garoto. Contigo, meu garoto. Vai ganhando. Tentei a caneta. Não dava para tocar ali, mano. Que o maluco estava em cima para proteger. Se eu desse o passe, ele ia pegar. Tentei dar mais um drible para rolar para a bagunça. E segue com a gente. Boa bola. Chama. Sacha. Tentou abrir lá no João Félix. Forçou o passe. E agora, e agora, e agora. Perebinha. Para no goleiraço do Atlético de Madrid. Essa aí tem que ver o replay, né. A câmera nem deu tempo de virar. A gente já recebeu dominando, girando e soltando a bomba no cantinho. Vai ter bola na baguncinha. Perebinha já pede e acertou. Nossa. Meteu uma bike ali no escanteio. Já pensou se guarda? Só faltar acertar, né. A gente está dando azar até hoje. Não conseguimos fazer um gol desse tipo. Perebinha. Caramba. E o Atlético de Madrid teve a última bola do primeiro tempo. Para meter o quê? 1x0. Se liga. Girou e bateu colocadinho no cantinho. Bola lançada. Perebinha. Nossa, que domínio esquisito. Mas vai ganhar. Deu mole o Saúl. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Rola para trás. Para fazer João Félix. Nada, nada. Forminha. Perebinha Júnior. Ah, lamenta. Lamenta. O técnico não, né. A torcida aí do Atlético de Madrid. Perebinha ganhou o sopão. Não perdoa, não. Acelerou ali e só rolou. Poderia ter batido, mas falei. Não sou fominha hoje. Só capricha essa, pelo amor de Deus. Vai, Pedri. Bota para correr. É contigo, Pere Clayton. Vai, ajeita. Não, mano. Caraca, velho. Foi muito lento esse corte. Último lance. É agora ou nunca? Ih, é nunca. Não. É agora. É agora. É agora, Perebinha. Capricha. Espalma, o goleirão. Está de brincadeira. Como esse danado pegou essa bola. Cara, eu nem quis bater colocado, mano. Falei. Vou encher o pé. E a bola foi lá no cantinho. O goleiro pegou. Vamos chegar aqui, ó. Uma bola curtinha. Vai, Pericote. Vai, Pericote. Olhou para a área. Mandou de fora dela. Vem, tabelinha. Vai, Joãozinho. Joãozinho. Era de primeira, era de primeira, Perebinha. Vai de novo, Perebinha. Sobrou duas para a gente, cara. De ser para bater de primeira. Graças a Deus, o Real Madrid tropeçou. E a gente segue na liderança. Dois pontinhos. Está eles e o Atlético Bilbao, hein. Que campanha os caras estão fazendo. E vamos que vamos, hein. Contra o Celta de Vigo. É agora ou nunca para não deixar escapar essa liderança. E tem rumores, rapaziada, que o Real Madrid está querendo o Perebinha. Eles estão aqui na série vendendo o Mbappé. E o Perebinha seria o novo camisa 9. Já pensou, cara, fazer o que o Luiz Figo, o português, fez? O que o Ronaldo Fenômeno fizeram, né? Os dois fizeram. E muitos outros. Que é trocar o Barça pelo Real ou o Real pelo Barça. E vamos, caras. Vamos, time. Se manda, Pericleyton. Bola para o Joãozinho. Joãozinho, calcanhar. Foi no contrapé do Pereba. Vai sobrar mais uma, hein. Boa. Põe no chão. Põe no chão essa posse, velho. Trabalha, time. Estou contigo, irmão. Ajeitadinha. Maneira. Botei a mão. Isso, garoto. E vamos tomar. Ah, vamos ganhar pelo menos o lateral. Bola curtinha. Pericleyton. Ajeita, meu garoto. Protege o Perebinha. Já rolou. Passou, moleque. Vai receber na frente. Não recebe, não. Mas tem mais. João Félix. Perecleyton. Ei, Perecleyton. Vamos, time. Vamos, time. Perebinha recebeu. Tocou. Vai. 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 Não, mano. Não foi na rede. O time vem chegando. Perecleyton vem passando. Bola ali não deu. Mas agora chegou. Dominou. Ajeitou. Devolve, João. Eu e tu, cara. Vai dar mais um ataque, hein, Juizão. Deixa mais esse. Yamao está por ali. Perebinha só espera. Vai, Yamao. Passa. Caramba, não quis passar, mano. Recebe Perecleyton. Dois marcando. O cara está meio que solitário ali. Vamos olhar para a área. Biquinho para o Pedri. Ai, não. Vai, vai, vai. Vai, Perebinha. Entrega, zagueiro. Aí é bola para o mato. Quis dominar antes. É gol do Barcelona de Perebinha Jr. Pediu o grito da torcida aí, ó. Saca. Nossa, zagueirinho. Ô, zagueirinho. Ninguém quer fazer gol mais, hein. Está todo mundo recuando bola. Perebinha vem buscar o jogo. Agora tem o lance, hein. Se tocar a frente é o que ele faz. Mas dominei lá meio que atrás, né. E olha a batida do Vitor Roque. O goleirão salvou o segundo. Eis que o nosso time também gosta de entregar paçoca e saca só essa. Saiu na cara do Teristegui. Esteguei mais para a nossa sorte. Ele é ruim. Recebe. Toca. Tranquilo. Vamos chegar na área. Essa bola do Vitor Roque devolveu. Perebinha está ali. Ajeitadinha. Colocadinha. Mano, se eu soubesse que aquele cara ia receber na cara do gol, não tinha pedido o passe antes, né. Pedi antes de chegar para ele. Agora eu devolvo. É, ele ia perder o gol também. Com certeza ia perder. Depois desse chute. Vamos lá, Vitão. Colou. Pericote. Devolve. Vai, Vitão, de novo. Toma ali. Bola lá na frente e nas costas do Sanches. Perebinha chegou. Protegeu. Ajeitou. Limpou. Olha aí. Volta. Não. Segue o lance. Bora de novo. Nossa senhora. Mano. Mano do céu. Ainda bem que aquele golzinho no presente, a gente conseguiu somar três pontos. Mas jogamos nada. Nada, nada. O time inteiro. Perebinha aí, o craque do jogo. Esse rumor aí de uma oferta do Real Madrid para o Perebinha deu uma balançada, né. O moleque ficou meio pensativo nesse último jogo. Mas, ó, está acabando a janela. Último jogo aí antes do fechamento dela. E será que o Perebinha realmente vai para o Real Madrid? Será que a oferta realmente é verdadeira? Ou é só um rumor? Vamos conferir essa bagaça no próximo episódio. E no primeiro link da descrição, você já sabe, você adquire esse super patch para PES 2021. 100% atualizado. Já tem a opção que vai com o jogo junto. Tem o patch também para PES 2013 e 2017. Rodam em qualquer PC, mano. É muito leve. E na moral, tem os option files também para PS4 e PS5. Patch para EA FC 24, FIFA 23, Windeleven de PS1 e muito mais. Tamo junto é nóis e até a próxima!